O sol prevalece hoje em toda a região e a temperatura fica em elevação. Confira agora os detalhes da previsão do tempo no mapa. O céu fica ensolarado em toda a região e as chances de chuva são pequenas. As temperaturas ficam em elevação no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. As máximas chegam a 26 graus em Campos do Jordão, 27 graus em Jacareí, 28 graus em Taubaté e Ubatuba e 31 graus em Guaratinguetá. Com a proximidade do verão, a Marinha aumentou a fiscalização para coibir infrações no tráfego aquaviário do Litoral Norte. Nesta época do ano, as irregularidades ocorrem com maior frequência e a multa pode passar dos 3 mil reais. Eles são os guardiões do litoral brasileiro. Afinal, além das frentes frias, invasores também podem chegar pelo mar. Mas além de proteger a soberania, outra função da Marinha é zelar pela segurança da navegação. As patrulhas ocorrem o ano inteiro e o alvo são embarcações de esporte, lazer e turismo. O documento da embarcação está regularizado, a habilitação do condutor ser habilitada para conduzir aquele tipo de embarcação. E com relação à embarcação, material de salvatagem, de segurança de um modo geral. Quais são os coletes de salva-vidas, boias circulares, extintores de incêndio. A multa é pesada de acordo com a infração. Ela varia de 40 reais a 3.200 reais. A área fiscalizada é definida via satélite e por rádio o comandante orienta as abordagens. Avistando o bote de vitória roda a roda. Colete salva-vidas, sinalizador, extintor de incêndio. Todos os itens obrigatórios são verificados e quem é parado não reclama. Esse trabalho da Marinha, para nós aqui é muito bom, porque tem muitas pessoas que andam irregular. E eu creio que daqui para frente agora, todo mundo vai se arrumar, vai estar certinho. E as coisas vão ficar boas para todo mundo. Licenças atrasadas e a falta de habilitação estão entre as infrações mais comuns. E os jet skis são os campeões de multas. Com o deste turista, tudo em ordem. Não tem que incomodar, né? Porque desde o momento que você está regularizado, não incomoda. Eu acho que é perfeito. Eu acho que isso aí devia ser feito constante agora nessa época aqui. Ainda neste mês, as blitz em alto mar serão intensificadas. Começa no dia 17 de dezembro, a Operação Verão em toda a costa brasileira. E essa fiscalização, que geralmente ocorre de sexta ao domingo, passará a ser feita todos os dias. A Capitania dos Portos de São Sebastião conta com 40 homens, 3 botes e 2 lanchas para patrulhar 200 quilômetros de praia. Durante o verão, o número de embarcações dobra. Por isso, até março de 2012, o efetivo será reforçado em 10%. Antes de iniciar o passeio e notar qualquer fato que indique a questão de segurança da embarcação, não realizar o passeio e nos informar. Dono de barco há mais de 40 anos, este arquiteto afirma que não basta só fiscalizar. É preciso também aumentar o rigor para tirar a habilitação. Um cidadão para tirar a habilitação, para pilotar um barco como esse ou até maior, ele consegue tirar sem nunca ter entrado dentro de um barco. Ele não tem noção como faz um fundeio, como é que joga uma âncora, como é que recolhe, maré, vento, correnteza, essas coisas. A pessoa não tem noção. A técnica de marinharia, de conduzir embarcação, você não aprende lendo um manual, você aprende fazendo. Então tem que ter um teste prático complementar ao teste teórico da habilitação. Taubaté e São José dos Campos intensificaram o combate ao mosquito transmissor da dengue. As duas cidades ampliaram o número de agentes e estenderam o horário de atendimento à população. Tudo para evitar um novo surto da doença. Um pequeno inseto, mas capaz de provocar grandes danos à saúde com uma simples picada. Essa auxiliar administrativa sabe bem os sintomas da dengue. Começou com uma febre muito alta e com um mal-estar muito grande. Perdi o apetite, não tinha vontade para fazer nada. Nem sempre o vírus é identificado no primeiro exame. No caso de Geiselani, só dois dias depois da primeira amostra, o resultado foi positivo. Por isso é tão importante não se medicar em casa. Pode propiciar agravamento do quadro. Se a pessoa tiver uma propensão à dengue hemorrágica, por exemplo, ela pode ter um sangramento maior. Se ela pode ocasionar síndrome de Hay, que é uma doença que dá problemas cardiológicos, hepáticos e neurológicos. Então a gente evita de dar qualquer tipo de remédio sem a orientação médica. No verão passado, São José dos Campos teve 1% da população contaminada pelo vírus da dengue. E intensificou as ações. Com o vírus tipo 4 circulando, o risco de epidemia aumenta em metade das cidades paulistas. Taubaté é uma das mais preocupantes da região, já que na temporada passada registrou mais de 4 mil casos da doença. Aumentamos a equipe, por exemplo, vem mais profissional de nível superior para ficar na equipe do caso dengue, médica veterinária. Temos agentes concursados, concursamos 100 agentes, já estão entrando. Temos mais pessoas para digitar dados, para trabalhar dados, para trabalhar em arquivamento, em comunicação. Então temos aprimorado o dia a dia. E a Prefeitura de São José dos Campos abre processo seletivo para a contratação de agentes de combate às endemias e de agentes comunitários de saúde. As inscrições serão realizadas via internet a partir desta segunda-feira até o dia 16. No total serão 41 vagas. O salário para ambos os cargos é de 621 reais por mês. A taxa de inscrição para a seleção é de 30 reais. O edital do concurso está disponível no site da Prefeitura de São José dos Campos, no endereço www.sjc.sp.gov.br. E no próximo bloco, pesquisa da Unital registra aumento no preço da cesta básica. Agora 1 em 9 nós voltamos.